Já não tem Mas forças Está tão sozinho O que fazer? Como agir? Eu tenho uma resposta Para ti Existe uma promessa Sobre a tua casa Deixa eu te dizer Levante a mão Para receber Eu irei na tua frente E endireitarei os caminhos Para você não tropeçar Para você não tropeçar Lógico que estou contigo E te levantarei de novo Esse é um novo tempo Tua família Não vai se perder Existe uma promessa Sobre a tua casa Sobre a tua casa Deixa eu te dizer Levante a mão Para receber Eu irei na tua frente E endireitarei os caminhos Para você não tropeçar Para você não tropeçar Mostro que estou contigo E te levantarei de novo Esse é um novo tempo Tua família Não vai se perder Não vai se perder Não vai se perder Esse é o novo tempo Ele prometeu o que seria Deus Prometeu o que faria mais E eu acredito Eu acredito Eu acredito Eu acredito Eu acredito Eu irei na tua frente E endireitarei os caminhos Para você não tropeçar Para você não tropeçar Mostro que estou contigo E te levantarei de novo Esse é o novo tempo Tua família Não vai se perder Não vai se perder